Salve rapaziada, estamos de volta para mais um vídeo no canal e hoje mais uma simulação dessa vez Campeonato Brasileiro Teremos o jogo entre Flamengo e Esporte do Recife E então é o seguinte mano, já se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sino e deixa nos comentários o teu palpite para esse jogo Então chega de enrolação e vambora para o jogo Autoriza o árbitro, bola rolando está valendo Bruno Henrique Tenta fazer a ligação Agora passa no Pateu para o gol Trabalhando com o Arrascaeta Pateu Gol Sabe Miquel Gol A coruja passou Não toca a coruja dorme O pessoal de Coruja acaba de ouvir a bola tomar Olha a coruja tem essa impressão do futebol Onde a coruja dorme Que gol Que gol Que gol Rapaz Fez a leitura certinha, roubada de bola O Ilharão O Ilharão Bola em profundidade Trabalhando com o Arrascaeta Um chutão lá pro ataque Bruno Henrique Vai distribuindo o jogo Errou o passe É um processo de se desmarcar É um chutão lá pro ataque Acaba desarmado Foi egoísta demais agora Tenta o passe Joga muito Mais uma bola longa Providencial Trabalhando com o Arrascaeta Impedindo Pateu Thiago Neves Fala tocada lá na esquerda Se movimenta Cruzamento Tira dali Aí Thiago Neves A chance Fim de papo no primeiro tempo Daqui a pouco Show de Carvalho Traz a cobertura completa Pra você Lances Gols Futebol na Globo Aqui a emoção 1 a 0 Bola rolando Está valendo Thiago Neves Thiago Neves Que lance de alto nível No jogo Thiago Neves Bate pro gol Sofre a falta O Gis marca E vai ser punido Com o cartão amarelo Dá de bico pro alto Fez o desarme Brilharão Fez o levantamento 15 minutos Segundo tempo Vai dominando Acabou perdendo Ergueu a cabeça Procurou opção Vai no fundo Chegou rasgando Lateral A chance Futebol na Globo Aqui é emoção Brama Se beber Não dirija Fernandes Tenta fazer a ligação Acaba desarmado Acaba desarmado É muito Habilidoso Aí tenta o passe mais à frente Ergueu a cabeça Procurou opção Pode clarear pro chute Sofre a falta O Gis marca Falta Com fé no pé Tenta fazer a ligação Tá passando e pedindo E ganhou O juiz olha pro relógio Levanta os braços E apita Outras informações No Globosport.com Futebol na Globo Aqui é emoção